Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Hoje, vamos homenagear as nossas crianças. Feliz mês da criança! Feliz dia da criança africana! Pode dizer sozinho? Feliz mês da criança! Feliz dia da criança africana! Feliz mês da criança! Feliz dia da criança africana! Feliz mês da criança! Feliz dia da criança africana! Feliz mês da criança! Feliz dia da criança africana! Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa!